Então, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Xô Rinata, tamo aqui pra um vídeo de Rocket League Vamos jogar um V1 Ranked aí Tô sem ideias Enfim, fica com o vídeo Nossa! Nossa, mas já achou aqui? Achou aqui contra o... Xilismo, ortelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Puxo e vou montar a linha, só bora. Beleza. O cara vacilou um pouquinho ali. O cara vacilou. Esqueci de... Eu alzheimer. Ele errou, ele vai voltar nessa vida. Ok. Nossa, ele pegou, velho. Fake nele. É bom falar. É bom falar. Isso, moleque. Então faz Beleza Tá ok Eu tava nid Eu sei que eu conseguia fazer Mas eu não quis fazer Nossa Caraca Nossa Que golaço No Nossa Que golaço Letal Nossa cara Na moral Que coisa feia Não Na moral Que golaço Foi muito linda Nossa Não vou perder isso aqui Que golaço Que golaço Que golaço Droga Droga Ele errou Eu tava Dominei errado E aí Putz Beleza Beleza Gente Gente Sei cantar não Tenta 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 Aprender Na moral Não Fazer esse gol Não Fazer esse gol Que Tence Que golaço Fala aí, Gabriel. Pode deixar. Já lhes foi sozinho? O que é? Nada. Eu tô gravando. Ah, desculpa. Depois. Ai, ai. Que golfeio, velho. Nossa, velho. Tem uma viajada aqui, mano. Então vai. Na moralzinha. Só vai ver o cara. Tá, ele não vai virar. Deixa eu fazer o gol ali no free play. Não! Mano, é ferrando. Não, Robert. Mano! O que que eu tô fazendo? Meu Deus. Bora. Nossa, caramba. Mano, mano. Não. Presa. Presa. Não! Bora. ó o carro do cara rap war o maluco era com um carro pongo meu deus que eu sei não fazem nossa cara que eu to fazendo a minha vida meu deus sou muito ruim nesse jogo que eu sei que não fazem bora ah velho o maluco mandou a proibida sou nenes nesno beleza aí eu teço a memory a memory a memory a memory a memory nossa uuuu beleza to need mas acho que eu faço a memory a memory algutos nossa mia ů que é m Efendimiz ee heee a o pom eu con eu O que?! Que?! Ok. Eieeeem... Bora. Tá na trave, sabia. Tá, bora, sete a uns, será que dá? A Membrina Surgery... Eeeeee... 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 Nossa! Forever... Putz. AhhhhBL持 duro. Beleza, bora sete a um, acho que dá, sete a um. Ah, o carasai, eu vim. Beleza, quando achar a próxima partida eu volto. Just not to low Just not to low Just not to low Not to mention And more jaws And more rows One, two, one, two Why do you want to attack zero? Ah, so At least I can attack zero I could even cancel this game But it doesn't take time More 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 I'm going to play I'm going to play I'm going to play To my future To my future I'm going to play I'm going to play zamana Take it out Where is my mind It's é um 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 up e um no 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 a aqui no último no último ano o que é a mãe eu podia partir para o gregas e aí eu estava arrumando O safado roubou Beleza Bora Hum, 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 hum Oh, gerenamas nice and honest much more tomorrow much more tomorrow much more tomorrow you can't get aman nobody's out the day Matthew has nobody's out the day hai Nossa Nossa, velho Bump Da deep end Nossa Nossa Que cagado Nossa, cara Minha mão tá dormindo Nossa, que cagada Na moral Minha mão Minha mão Minha mão Minha mão Uh Uh Será que dá 8 a 2? Nossa Nossa, cara Minha mão tá dormindo Dormindo Ah, meu dedo Ainda tem 1 minuto e 56 Ai meu Deus, eu só suportar isso Me dei dedos Tenso Ai mano, nossa minha mão inteira Tá dormente, que complicado Enfim, bora Hum, hum, hum Nossa, o cara ainda defendeu Nossa, o cara ainda defendeu Ai, eu podia acertar isso Nossa, cara, se eu tomar virada aqui Meu irmão tá dormente Minha mão Me dá bala, cara Beleza, consegui me enrolar a carne Tá segundos Minha mão parou de dormir Beleza Não esqueci de fazer flip Que alzheimer Beleza Oh, vem então Vem, venha Venha Ai, ai, velho O cara foi muito feito de bobo Velho Uh, nem quero a minha mãe Não vou me falar de Uh, nem quero a minha mãe Não vou me falar de Não Não Tá sem boost GG Vem jogado GG Ué, o É o Fake Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo aqui bem improvisado Por isso que não tá muito bem editado Aliás, nem tem muita edição Eu só vou fazer os cortes Enfim Falou É nóis Se inscreve no canal Deixa o like se puder E falou